Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cheirinhos da Mi Novamente aqui falando do combo, tá? Que eu falei que eu ia trazer Já dei uma parada, fui lá, tomei o remédio Voltei aqui pra terminar de gravar o vídeo E dar essa dica maravilhosa De vocês irem na loja da amiga lá Que eu indiquei, da Lucy Tem bastante perfume na lojinha dela, Lucy Vitória Vou deixar fixado nos comentários Pra que vocês possam ir lá e comprar perfume Tem perfume bom lá, hein? E perfume bem conta Então eu comprei esse trio aqui Esse aqui eu resenhei vídeo passado Que é o Sofia, arrebentando muito bem Ao Gabriele de Chanel Um perfume maravilhoso, elegante Que eu gosto por demais E ela tinha esse combinho aqui E aí, gente, eu vi esse aqui Roma Roma da Tera É um perfume que eu realmente não fico sem Eu tenho um, tá? Já resenhei aqui E o meu está justamente nessa volumetria aqui O que acontece? Quando é de 50ml Eu fico já tensa, né? Perfume vai acabar Então quando eu vi que ela Ela estava vendendo A Lucy estava vendendo o trio Eu já arrematei, gente Porque boba eu não sou, né? Então pra mim ter que esperar E comprar um de 100ml Eu agora tenho esse E tenho o meu outrozinho ali, tá? Esse perfume Roma Muita gente já sabe Até porque eu já resenhei aqui É o perfume que remete ao Tiffany Esses dias eu trouxe da casa Parfum Parfum O Funny Que também é uma ótima pedida Mas, gente A nível de fixação e projeção Eu prefiro o Roma da Tera Não que o da casa Parfum de Parfum Seja ruim Não é isso Mas a fixação lá Eu achei um pouquinho mais baixa Que o Roma da Tera Eu não sei se eu me familiarizei Muito com esse perfume Porque eu dei blind nesse perfume Comprei na Black Friday Do ano retrasado E fui usando E vi que perfume maravilhoso Conheço sim o original, tá? Então Mas não preciso tê-lo Pagar uma fortuna Pra ter um perfume da Tiffany Esse perfume aqui Eu já falei isso É um floral feminino Muito gostoso Que eu gosto por demais Uma fragrância floral alegre Energizante Versátil É um perfume que eu uso, gente Olha, pra tudo quanto é canto Que eu vou Que eu abro o armário Uma das minhas primeiras pedidas É o Tiffany Seja da casa Tera Seja da casa Parfum de Parfum Quem perdeu o vídeo da Parfum Também tá aqui logo no começo, tá, gente? Um perfume versátil Pra qualquer clima Pra qualquer ocasião Ele vai pra esse clima agora? Vai sim, gente Vai de boa, tá? Pra qualquer ocasião Eu acho ele um perfume delicado Cheiroso É daquele de vocês passarem E até quando bate um ventinho Na roupa Você sente no cabelo Na roupa Eu não sei Eu tenho uma paixão Pelo Roma da Tera Tá, gente? É muito delicado Cheiroso por demais Agradável Quem chega perto Vai sentir Você vai ser notada Muita gente me pergunta Esses dias eu fui num lugar com ele E o cara foi e perguntou Nossa, você tá cheirosa Que perfume é esse Pra dar pra minha mulher Bom, não sei se ele vai dar pra esposa dele Mas tomara que ela seja uma felizarda E eu falei É da casa Tera Aí é que tá Quem só compra perfume importado Não conhece Né? E não sabe o que tá perdendo Aqui na casa Tera O Roma É delicioso, gente Ele fixa na minha pele Por mais de oito horas Esse perfume É um perfume muito agradável Muito bom O que que impera aqui pra mim Nesse perfume na minha pele A Iris Tá? O Almisca E o Patioli São as notas que mais sobressaem na minha pele Tá? Perfeito em tudo Desempenho Fixação Pra mais de oito horas Projeção Pra mais de uma hora Tá? Um dos perfumes que eu tenho usado mais aqui É... Nos últimos tempos Então, quando ele começou a baixar Eu já fui deixando ele de cantinho Que eu fui até eu comprar um de 100ml Mas aí A Lucy me salvou com esse combo Então eu comprei O Sofia Que está na resenha Anterior Gabriele Chanel Consegui o meu Roma de novo É... Lucy, muito obrigada Tá? É... O seu carinho Chegou tudo direitinho Só esse aqui Que chegou um pouquinho vazando A tanto Que eu vou até passar um durex aqui Mas amiga Foi coisa mínima Mínima, mínima Outra, gente Chega tudo direitinho Ela mandou com o maior capricho Tá? Uma pessoa boa de comunicação Responde rápido no chat Então Isso faz toda uma diferença Da gente querer Continuar É... Comprando na lojinha Né? Eu venho sempre falando da loja Da... Da Fê Porque eu compro muito lá Né? Então ela me dá uma atenção Ela já fala assim Mi Esse você vai gostar Esse talvez não Porque ela já conhece um pouquinho Meu gosto Mas a Lucy Me salvou E aí vamos falar do outro Que tava no combo Que eu não conhecia Gente, eu não conhecia mesmo, não Não tinha nem visto No site da Terra Que é o Raifa Se eu não me engano É assim, né? Eles têm um nome Meio diferente Eu falei Vamos lá Ver que perfume é esse, né? Olha, gente do céu Já resenhei aqui É... O Inspirado Foi de uma outra empresa Que agora Olha, gente Já resenhei tanto perfume aqui Eu tô um pouco esquecida Confesso pra vocês Mas foi de uma empresa Que eu resenhei Que tem um frasco comprido E tem um pingente pendurado Já já eu vou lembrando Conforme eu vou falando Esse perfume aqui É... Eu fiquei De boca aberta Com esse perfume Um floral frutado Maravilhoso, tá? Uma saída deliciosa De frutas Eu já gostava dele Porque eu já resenhei Da Essence Tá? E de uma outra empresa também Que agora eu não tô me recordando Gente, mas Eu deixo aqui nos comentários Mas tem vídeo dele aqui Muito gostoso mesmo Uma saída frutada Muito gostosa É... Temos aqui uva E especiarias Isso na saída Então essa... Essa uva Ela se mistura É muito gostoso, gente A saída desse perfume É muito gostoso Eu, como já resenhei De duas empresas Uma foi a Essence E a outra foi... Até o Ebony Eu não tô me recordando agora Mas já vou falar Mas vamos lá falar desse aqui Tá? Porque não é a primeira vez Que eu sinto esse perfume E eu já tinha gostado dele antes E eu já falei Quando eu puder Eu vou comprar esse perfume Mas não precisei Porque a Tera Veio pra mim Através da Lucy Tá? Então temos essa saída Com um cheirinho de fruta maravilhoso Especiarias Como pimenta rosa E tamarindo Tá? Que faz uma evolução Deliciosa Para o que, gente? Para o cacau E a violeta negra Olha, esse perfume Ele já me encanta Faz tempo Mas como eu tinha Os similares Dessas outras empresas Eu nunca me interessei Porque depois acabou E eu acabei esquecendo Mas quando veio esse aqui Que eu comprei da Lucy Sem saber qual era o Aifa E olha Ele é delicioso Ele vai para o cacau E a violeta negra E já na base, gente Na secagem mesmo O que eu sinto nesse perfume? Eu sinto uma baunilha Muito gostosa Mas porém tranquila Ele não é um perfume doce Não é um perfume gourmand Não Perfume maravilhoso Tá? Porque ele vem também Bem equilibrado Com notas amadeiradas E o patchouli Eu achei esse perfume Um perfume Extremamente equilibrado Porque tem que Com essa pirâmide aí De saída Com frutas E especiarias Ele tem que ser um perfume Bem elaborado Mas deu certo Essa liga aí Que ele é um perfume maravilhoso Eu vou dizer que ele foi inspirado Para quem não sabe ainda Mas eu acho esse perfume Perfeito Elegante E singular Por que eu falo singular? Porque São notas diferentes Que estão No corpo Que estão na saída Que geralmente Você vê na base Como Por exemplo A especiaria Geralmente ela está no corpo Ela está na base Aqui não Ela está na saída O cacau está no meio Evoluindo bastante É um perfume muito gostoso Perfeito Elegante Não tem outro Parecido Na minha coleção Tá? Eu acho até Ele É Um perfume Um pouco Licoroso Mas ele é muito Encorpado E sexy Tal qual Quem a gente está falando Black XS For Here Sim gente Eu tenho O Black XS Paco Rabanne Agora o Black XS For Here Eu ainda não tinha O Black XS Eu acho ele mais É Fresco Mais floral Frutal Esse aqui Eu achei ele Um perfume Singular Um perfume Extremamente Sexy Elegante Que você coloca Gente Meu Deus Que perfume bom E eu não tinha visto Lá no site da Tera E gente Agora eu vou falar Eu não sei se ele foi Descontinuado Porque eu tornei a procurar Já pra garantir outro Um backup Porque ele sai Descontinuando também Então a gente tem Que garantir logo Não vi Mas não sei se é porque Não tem no site No momento Agora ele é o Black XS For Here Da casa Paco Rabanne Que perfume gostoso Que evolução gostoso Perfeito Elegante Como eu falei pra vocês Licoroso Encorpado Aquele perfume Que você passa E você sente Essas notas Você sente um cheiro Muito bom Em sua pele A ponto Se você falasse Nossa Que perfume é esse Sim gente É a frase Que vocês vão Certamente exclamar Quando conhecerem O Aifa Da casa Tera Tá Muito sexy Muito gostoso É de ser notado Assim Todo mundo pergunta Já me perguntaram E engraçado Eu conheço O Black XS Paco Rabanne O original O For Here Eu não quis conhecer Porque eu falei Ah vai mudar Uma notinha Ou outra Não Não Tem muita diferença Sim Temos aqui O cacau Temos notas Especiarias Na saída É perfeito É delicioso Pra quem gosta Daquele Frutado Que tem Que tem Uma especiaria Um toque De especiaria E tem um toque De cacau Pode vir aqui No Aifa Da Tera Mas Esse combo Eu quero Novamente Agradecer A Lucy Tá Vou deixar A lojinha Dela aqui E Que eu comprei Com ela Tá gente Podem correr lá Porque de repente Quem sabe Ela não bota mais Perfumes Da Tera Mas independente Disso gente Sempre que eu souber De lojinha Como o próximo vídeo Vem aí combo de lojinha Também Eu vou sempre deixando Aqui nos comentários Pra vocês Ok meus amores É um combo perfeito Aqui nós temos O mais elegante Aquele floral limpo Clean Aqui nós temos Uma pegada mais Diferente Mais sexy E aqui nós temos Aquela pegada Energizante Deliciosa Dos três aqui Eu estou bem servida Um pra cada ocasião Ou se não Diria mais Todos Pro dia a dia Porque aqui Tá tudo versátil Esse, esse E aquele ali Sofia Ai foi Roma Vocês podem usar Durante o dia Durante a noite E ficarem cheirosa E projetando Tal qual Vocês gostam Ok meus amores Muito obrigada A cada um Que assistiu A cada like Fiquem ligados Porque vem mais vídeos De desapego E é nessas aí Gente Que vocês podem lá Comprar Ok Beijo no coração De vocês Fiquem todos na paz Tenham uma boa semana Um bom carnaval E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau